DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem graça, sem gracinha porra Mago dos magos, tá ligado né? Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Tá passando no pali, o ponte do pau perigoso Tá passando no pali, o ponte do pau perigoso Toma, toma, toma safata, toma, toma, toma da nada Se fica balançado, vai ganhar sua pirocada Toma, toma, toma safata, toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safata, toma, toma, toma da nada DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem graça, sem gracinha porra Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio come chota, índio come cu Tá passando no pali, o ponte do pau perigoso Tá passando no pali, o ponte do pau perigoso Toma, toma, toma safata, toma, toma, toma da nada Se fica balançado, vai ganhar sua pirocada Toma, toma, toma safata, toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safata, toma, toma, toma da nada Amém.